Você tentou fundar um partido, que era A Partida, e não foi em frente. Como é que foi isso? Por que foi? Qual é o balanço que você faz isso? E apareceu esse partido da mulher brasileira? Eu queria que você falasse sobre isso, porque realmente foi uma ideia boa, que não deu certo. Explica um pouco isso aí. Não é bem isso. O que aconteceu foi que, em 2015, eu sugeri, chamei vários feministas do Brasil e simpatizantes do feminismo, e perguntei a essas pessoas se elas não gostariam de fundar um partido feminista no Brasil. O termo feminista assusta muita gente, porque o próprio termo já é carregado de um preconceito histórico. Então, o preconceito que antes era só contra as mulheres, a misoginia clássica, que, aliás, é importantíssima na história do Brasil, porque Dilma Rousseff foi deposta por um golpe em função também do fato de ela ser mulher. A misoginia pesou muito nesse golpe. Eu sempre falo isso, aliás, fazendo um parêntese aqui, porque é incrível como a população odiou Dilma Rousseff. Odiou. Ódio. Ódio concreto. E é incrível como a população não consegue odiar Michel Temer, que é um presidente zilhões de vezes pior do que ela. Não consegue odiar? Acho que não. Ah, não tem vídeos tirando, não tem adesivos nos carros. Não, não, não. Conseguem rejeitá-lo. Rejeitá-lo, o rejeitam, inclusive, em que pese que nós não estamos num estado democrático de direito, o desprezam, acham ele um panaca, um bobalhão. Rejeitam excelência, né? Não tem ódio, não tem aquela coisa do ódio. Não existe ódio, não existe ódio misógino. O que fizeram em termos de destruição de violência com a imagem de Dilma Rousseff, com a presença de Dilma Rousseff. Então, isso é interessante. Então, vamos lá.